Ah, e você provavelmente deve saber que muitas aves se alimentam de peixes, de peixinhos pequenos, de peixes grandes, por exemplo, aves de rapina como a águia careca são excelentes pescadoras, existem outros que mergulham para pegar seus peixinhos como o martim pescador e várias outras espécies de aves que conseguem se alimentar de peixe. Mas você sabia que existem peixes que conseguem se alimentar de aves e pegá-las em pleno voo? Pois é, se eu não conhecesse a espécie que eu vou falar aqui para vocês, provavelmente eu ia olhar na cara da pessoa que me falasse isso e ia rir, e ia falar, valeu, o peixe vai sair da água e pegar no passarinho voando. Mas o mais louco é que é exatamente assim que acontece. O peixe-tigre africano é um peixe que vive nos rios da África, óbvio, e ele simplesmente adquiriu a habilidade de conseguir ficar dentro da água, olhando para cima, esperando um passarinho passar. E aí, meu amigo, quando esse passarinho passa perto demais, se descuida ali, tenta beber um pouquinho da água ou pegar um peixinho menor, o peixe-tigre africano simplesmente nada com toda velocidade, pula, sai da água, captura essa ave em pleno voo e volta para dentro da água. Cara, imagine a velocidade e precisão que esse peixe tem que ter para conseguir surpreender uma ave em pleno voo e capturar ela. Realmente não é qualquer animal que consegue fazer isso. Não é qualquer peixe. Ou seja, esse peixe é muito especial por conseguir fazer isso. Mano, pelo amor de Deus, o peixe-tigre africano é um dos maiores caçadores que eu já vi. Porque realmente, como eu disse, não é comum um peixe atacar qualquer outra criatura fora d'água. Ainda mais uma ave.